A hora é de ajustar as máquinas plantadeiras. Só esta fazenda, no município de Uruçuí, preparou 4.150 hectares destinados à produção de milho e soja. Os técnicos aguardam as primeiras chuvas para o início do plantio. A esperança é superar a safra do ano passado, bastante atingida pela seca na região. A expectativa é muito boa, pois todos os produtores estão se preparando. Da forma que a gente está vendo, está todo mundo investindo em tecnologia. E as previsões também climáticas são favoráveis. E se isso se confirmar, a gente terá uma safra muito boa nesse ano 2013, 2014. E safra boa sem necessariamente ocorrer aumento da área plantada? Naturalmente, devido ao ano passado ser um ano um pouco atípico, houve uma redução de abertura de área. Porém, tem. Mas a produtividade também deverá aumentar em relação ao ano passado, que não foi um ano tão normal para nós aqui na região, em relação às chuvas. O que é que se tem já de previsão de chuva? Que há um levantamento rigoroso aqui dos produtores mais preparados tecnologicamente. Normalmente, as nossas chuvas se iniciam no final de outubro, começo de novembro. E o produtor vai iniciar seu plantio no princípio, a primeira quinzena de novembro. E aí vai acompanhando as condições para concluir até o final do ano o seu plantio. É o que acontece quase que todo ano. Aqui já tem terra preparada. É, a gente, como a gente não tem abertura de área, então nós temos todo o plantio direto, o que facilita muito o preparo de solo. A gente está fazendo as correções e até o final de outubro a gente deve estar com tudo concluído. Na fazenda Canel, o clima também é de otimismo. Plantadeira nova e de última geração está sendo montada para o plantio da próxima safra. Bem ajustada, é capaz de semear até 200 hectares por dia. A gente aposta cada vez mais na tecnologia, máquinas grandes ou eficientes para aumentar a produtividade. O equipamento desse planta quantos hectares por dia? Planta uns 200, 250 hectares por dia. Então haja otimismo para garantir uma boa safra no ano que vem. Com certeza. As terras estão prontas. A fazenda produz milho, soja e algodão em larga escala, em cerca de 10 mil hectares. Só esta fazenda mantém 10 mil hectares plantados com grãos no município de Uruçuí. E as primeiras chuvas têm um ingrediente especial. Será a primeira safra colhida depois de 25 anos de atividades agrícolas no sul do estado. A terra está pronta para plantio, tanto aqui como nas outras fazendas. A adubação, o preparo de solo está bem feito este ano. Está tudo adiantado na maioria das fazendas. E com a chuva que começou agora, chegando, a oportunidade de se ter uma boa safra, uma boa colhida é muito boa. A região favorece essa situação de uma colhida maior do que a do ano exercitada deste ano? Com certeza. A cada ano que passa vai se aumentando o nível tecnológico das lavouras. E a gente vai conseguindo cada vez mais uma produtividade maior. Então a gente consegue fazer muitas outras coisas que não se faziam antes, que agregam nisso aí agora. A fazenda Canel produz grãos no município de Uruçuí há 25 anos. É uma das mais organizadas nos cerrados do sul do estado. No Piauí, o agrônomo Sérgio Júnior é da segunda geração da família Bortoloso. Hoje integra a direção da Canel e faz questão de acompanhar tudo de perto. Está animado com a expectativa de produção na fazenda em 2014. O que a Canel vai priorizar para a safra 2013 e 2014? A gente prioriza aqui o panteio de soja, de milho e de algodão. Soja já é uma cultura já bem diversificada na região, já bem consagrada. O milho tem oportunidade de crescimento muito grande, tanto questão de avicultura, rações, o mercado do Nordeste em si. E o algodão? É uma lavoura que chegou para ficar na região? Com certeza, com certeza. O algodão, todas as regiões que ele chegou, ele foi o principal promovedor da diferenciação para melhor em tudo. Então, aqui ele está começando a chegar agora e com certeza tem muito para ser a principal atividade agrícola. Júnior, o clima favorece a expectativa otimista de safra 2014? Favorece, favorece sim. Favorece até agora. Não tem previsão de euninho ou de laninho, que são fenômenos que atrapalham ou ajudam. Então, está dentro da normalidade. Está chovendo de acordo com a normalidade. E o período de plantio, com os preparos feitos para o solo, estão tudo no ponto, as máquinas estão no ponto. O pessoal está querendo começar animado. Será a primeira safra da fazenda, depois dos 25 anos. Será um ingrediente especial, a colheita de uma colheita recorde? Se Deus quiser. A gente espera isso daí. Tanto para os primeiros 25, como também para os próximos 25 anos. A Central Agrícola Nova Era chega aos 25 anos no Piauí diversificando atividades. No campo e na agroindústria. O algodão colhido na fazenda é todo beneficiado nesta moderna indústria. O investimento valorizou a produção. Criou oportunidades no mercado de trabalho e de desenvolvimento na região. A tecnologia que é empregada, de maquinário, já é uma parte industrial, não é mais uma parte só agrícola. Isso aí demonstra que a aptidão do Estado não é só agrícola, mas que a atividade agrícola puxa muitas outras também. É o futuro, por exemplo, da avicultura aqui também no sul do Piauí? Com certeza. Tem a questão da avicultura, a questão do algodão, venda de pluma, venda de caroço, venda de resíduo. E tudo isso aí, além de ser um agregar valor na produção, tem a questão de emprego também. Gera muito emprego para a região. A avicultura é o novo investimento da Canel em Uruçuí. Este é o terreno onde será construído o aviário para a criação de frangos de corte. A fábrica de ração foi construída para atender a fazenda e ao mercado. Além da maior obra física do grupo Canel no município de Uruçuí, a fábrica de ração também representa a maior estrutura no Estado na fabricação de alimento para animal. Só para se ter uma ideia, quando estiver funcionando ainda este ano, a fábrica vai produzir 30 toneladas de ração a cada hora. Por esta razão, a ideia é induzir um polo produtor de animais dos mais diferentes segmentos aqui na região? Nós acreditamos que essa seja a aptidão da região. O mercado agrícola, ele sempre vem seguido do mercado industrial e do mercado já de produtos acabados. Então, essa é a tendência natural de toda a área. Pela estrutura construída, o que projetar em relação à diversidade e à qualidade das rações produzidas aqui? Pode fazer de acordo com a estrutura. Dá para fazer ração para frango, bovinos, suínos, peixes, dos diversos tipos. E fases de desenvolvimento? E fases de desenvolvimento também. Em relação à qualidade, para concorrer no mercado com as fábricas nacionais? Com certeza, com certeza. Tudo isso aí foi aprovado pelo Ministério da Agricultura e tem um padrão a ser seguido, senão não consegue ser feito. Participando diretamente dos negócios da família, o agrônomo Sérgio Júnior lembra a importância da nova geração dos bortoloso no agronegócio piauiense. Me sinto muito feliz, muito honrado de poder estar ajudando o Piauí a crescer. E a ideia, a expectativa de futuro e de investimento? É não parar nunca. O máximo possível que a gente puder fazer, a gente vai investir e tentar colher o melhor resultado. Quando o seu Sérgio, seu pai, desbravou essa região com os irmãos, a família, você ainda dava os primeiros passos. E agora a disposição é a mesma? Se eu puder fazer a mesma coisa que o meu pai fez comigo, com os meus filhos, é a intenção nossa. O exemplo foi bom então? Foi. Graças a Deus. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti